6 de maio e hoje digamos que o mercado teve uma performance completamente bipolar. O ITMAP parece que está tudo verde, parece que não está, no entanto a realidade não é assim tão linear quanto aparenta. Em termos de setores, só o setor da saúde ficou negativo, de salientar que os utilities e o consumer defensive, que é aquilo que faz basicamente os supermercados e afins, ou seja, os consumer staples, ou seja, estes dois setores normalmente quando eles ficam na parte da liderança é muito mau sinal, mas isto não demonstra aquilo que aconteceu durante o dia e eu depois vou-vos mostrar quando chegarmos às cotadas para não perdermos muito tempo. Standard & Poor, como podem ver, terminou a subir 0,82%, aparentemente está a inverter, vamos ver e acompanhar os próximos dias, ou então será esta a bear trap, apesar que, vejam, os setores que caíram, ou que a maior parte das ações caíram, caíram em força e foram as de crescimento e caíram mesmo em força. Dow Jones a subir, uma subida até quase de 1%, está extremamente bullish, apesar que eu desconfio que isto amanhã caia ligeiramente, porque é estranho aquilo que está a acontecer, é muito estranho. Setor tecnológico, acho que o QQ, como podem ver, apesar de termos uma vela verde, basicamente é porque o primarcat hoje não começou extremamente positivo, porque ela fez uma queda aqui que assustou bastante. Para já, continua a fazer lower highs, a tendência continua a ser de queda. Por fim, o Russell, vejam o tamanho da vela, e claro, para esta ficar cá em cima, o que é que aconteceu? O setor financeiro, vamos ver aqui, o setor financeiro das fintechs ficaram verdes, como corresponde a 20%, por isso é que ele não caiu muito, caiu hoje 0,09%, mas isto não reflete a performance. Em termos do setor, aquela coisa que eu coloquei aqui das energéticas e das financeiras, dá para entender o comportamento que hoje a Bolsa teve, olhando aqui para os gráficos, como podem ver, as petrolíferas começaram com queda, recuperaram, e no final do dia subiram, a banca a mesma coisa, só a Chevron é que terminou negativa, é engraçado, a banca a mesma coisa, começou baixinha e depois começou a subir, ou seja, temos a rotação de setor, não há dúvidas, do setor tecnológico para os setores chamados de valor, principalmente das small caps, as small caps estão completamente viradas, vejam aqui o que aconteceu hoje durante o dia, o Nasdaq, vejam, está completamente bipolar, não há dúvida, cai, afunda, depois recupera, depois fica positivo, e depois, olha, vamos cair mais um bocadinho, e no sentido oposto, Dow Jones, enfim, este é o meu setor das small caps, ou seja, o meu investimento, supostamente swing, eu fiquei a segurá-lo, meia culpa, mas vejam a queda da workhorse, 12%, vejam a queda para a alantir, 5%, isto esteve bem pior, porque elas recuperaram no final, ou seja, está completamente bearish, eu volto a reforçar, quem tem, seja de longo prazo, curto prazo, seja o que for, estabeleçam uma estratégia de entrada e de saída, de saída a ganhar, saída a perder, é importantíssimo, eu só estou à espera que daqui a 2 ou 3 meses, estas cotadas comecem a recuperar, para eu limpar aquele histórico de vez, e começar a usar regras como deve de ser, em termos de puto call range, como podem ver, hoje tivemos uma melhoria, mas é uma melhoria tão tímida, que eu sinceramente não sei o que é de dizer, pode ser que amanhã as coisas se tornem bullish, não se esqueçam, bullish ou não, entrem com uma estratégia de saída, seja a ganhar, seja a perder. Agora sim, temos a taxa do tesouro dos Estados Unidos, há 10 anos, e como podem ver, ela não faz mais nada, se não descer, e se ela desce, a bolsa devia subir, e talvez por isso, o Standard & Poor's está positivo, talvez por isso as industriais estão positivas, talvez, honestamente talvez, não sei qual é a justificação de haver esta sangria num setor, mas todos os outros nem sobem muito, porque não estão a subir muito, e depois tem um comportamento muito volátil. O dólar caiu, o dólar caindo, o que é que acontece? As ações sobem, vamos ver se continua com a sua queda, para recuperar, eu vou começar a acompanhar o dólar, porque diz-me mais do que, digamos, os índices em si, porque os índices estão completamente virados, eles começam negativos, ficam positivos, voltam a ficar negativos, depois voltam a ficar positivos, e estamos a falar de amplitudes enormes, mas para já, temos aqui então, isto vai passar a ser, eu não mexo nisto, esta parte, nem sei porque é que meti isto aqui, deixa eu apagar, mas, porque na realidade isto pouco importa, 91.2, a amplitude importante é esta, Bitcoin a cair, não fez quer suporte aqui na nuvem, e esta queda, creio eu que foi praticamente, quando a bolsa abriu, porque ela estava positiva antes disso, a moving average a 50 períodos, continua a servir como suporte, vamos ver como é que ela se comporta, porque, aquele cenário que eu tinha pintado, que é igual ao 2017, tirando um alto, tem este alto, e este alto, depois faz isto aqui, e cai, afunda, há muita gente a dizer, que se o Elon Musk, falar sobre a Dogecoin, no sábado à noite, que o mercado das criptomoedas, vai afundar, honestamente não sei, vamos ver como é que corre, Twitter, um martelo, de forma isolada, o que é que isto indica, indica que os preços, mais baixos foram rejeitados, dá a ideia de um potencial reversal, pode acontecer, como eu já vos disse, eu entrarei no meu portfólio de longo prazo, é onde eu tenho mais capital, mas irei fazer uma posição grande, grande, dentro das minhas possibilidades, claro está, dentro do Twitter, porquê? Porque, temos um upside aqui de 15%, e é só esperar que ela suba até aqui, vamos ver como é que corre amanhã, como é óbvio, quem quer arriscar mais, eu neste momento, por estar a apanhar, não quero arriscar mais, tinha feito uma entrada aqui, é sempre boa, mas como eu vos disse ontem, esperar que ela venha para aqui, porque se ela rejeita aqui, quer dizer, isto são, ainda são quase 4%, 5%, mas, se ela chega aqui e não fura, o que é que acontece? Ela volta cá para baixo. o meu conselho para quem quer mais segurança, é esperar que ela feche aqui, se ela fechar aqui, então, temos uma stop loss, caso contrário, também podem entrar aqui, sabendo que amanhã, ela pode vir, testar como deve ser, este suporte, e depois arrancar. Já o Snap, fez uma queda de 2,74%, rejeição da Fibonacci, agora que o post fica muito complicado de ver, e o problema é que ela não sai da frente, mas a Fibonacci está mais ou menos nos 53,93%, a Berish, eu já tinha alertado ontem, aliás, eu disse que estavam todas Berish, principalmente tendo em conta a situação em que estamos, mas agora está pior, e está pior porque perdemos esta linha de tendência, nada impede que amanhã, porque isto quase tem uma formação de um Doge, nada impede que amanhã suba, mas o cenário mais provável neste momento é de queda, é Berish. NIO, NIO hoje teve a apresentação, eu desenhei há pouco este retracement, mas teve hoje a apresentação da sua estratégia para a entrada no mercado europeu, vão começar pela Noruega, que é só o país que aposta mais nos EVs, basicamente vão começar a colocar lá os carros, vão começar a abrir espaços, showrooms e afins, eu não acompanhei muito, porque eu achei tão pobre, tão... quer dizer, quem vê um keynote da Apple, realmente é, digamos, é a linha dourada, são eles que definem o estilo, mas chegamos a uma, a uma empresa que supostamente é inovadora, que supostamente é um underdog, e faz um keynote tão fraco, mas tão fraco, que vejam a reação do mercado, também foi esta, teve a cair bem mais, chegou aqui a tocar nos 35-60, neste momento, ela continua Beres, não há nada a dizer, eu coloquei esta linha de retracement, ou seja, do mínimo que temos aqui mais recente, eu podia ter feito a partir daqui, mas basicamente é o mesmo, o low aqui são 34, o low aqui são 34-06, não há uma diferença por aí além, isto dá-nos o retracement, dá-nos uma ideia de onde é que pode fechar, por norma, como eu já expliquei, temos a primeira zona que é os 23 a 38%, depois quebrando isto, normalmente faz o retracement a 50-60, neste momento, se quebrar esta linha aqui dos 36, ela fará dos 78% até aos 100%. Digamos que quem está, eu tenho 200 ações com preço médio de 42, e tenho no portfólio curto prazo 25 ações com preço médio de 43. Honestamente, eu não sei se devo fazer average down ou não, porque as small caps estão todas a cair, esta empresa apresentou resultados positivos, não há motivo para isto, mas enfim, deixa a seguir e ver o que é que pode acontecer, não se esqueçam, resistência nos 38, resistência mais forte aqui nos 38,63, e teremos aqui a nuvem, caso faça esta subida, isto será quanto? Será já uma subida de 5%, no lado inverso, vir aqui em direção aos 35,97, suporte nos 35, é bastante forte, é mais forte do que este, por isso vamos acreditar que ficará por aqui. Palantir, uma pancada hoje, vocês não têm noção, eu só tenho no portfólio curto prazo, eu creio que tenho 100 ações, algo assim, não são muitas, mas este comportamento, ela perdeu completamente aqui esta base, completamente, há quem diga que agora que ela atingiu este valor aqui, que ela vai começar a recuperar, eu sou honesto, eu não faço a mínima ideia se ela vai recuperar ou não, sei que ela vai apresentar resultados, mas todas as que têm apresentado resultados positivos, têm caído na mesma, por isso não sei, acho que o ideal é eu começar a pensar em desenhar aqui, linhas de suporte, temos aqui uma, mas isto são suportes externos, é preciso ter noção disso, e são suportes externos, porquê? Porque não existe grande concentração, isto é uma empresa que é recente, é de outubro, como é óbvio, todas as SPACs, ou seja, ela passou de SPAC a empresa, mas as SPACs começam nos 10, honestamente, para já, temos um suporte ali, depois temos aqui outro próximo dos 18, não há sequer conexão com as Moving Average, hoje teve um volume excepcional, no 21 milhões e meio de ações, abriu e passou de aqui, basicamente foi isso que ela fez, eu gostava de ter, voltar atrás no tempo, e brincar com estas, mas, fazer o quê? Neste momento, quem está como eu, seja curto prazo, seja longo prazo, se estão muito negativos, é deixar ficar, porque também já não deve baixar muito mais, quem está ligeiramente negativo, acompanhe, porque ela pode mesmo vir aqui aos 19, e para dentro dos 19, ela vai começar a descer, decisões, será então esta, à partida, a movimentação para amanhã, isto é vermelho, tem aqui muitas coisas que estão verdes, eu esqueci de mudar, basicamente esta subida, seria recuperar os 5% que perdeu hoje, ou seja, ultrapassar aqui, esta linha de resistência dos 20, 18, eu não estava mesmo à espera, que ela a perdesse, e no caso, de conseguir ultrapassar, não creio que vai ser amanhã, porque aí já é uma subida, de mais de 5%, se ela hoje caiu, 5% amanhã, para recuperar o valor, tem que subir, mais ou menos 5,50, para já, já será bom, se retomar alguma coisa, depois, caso caia, só temos este suporte, mais, no imediato, a Apple, a Apple, vejam, a Apple hoje, teve, grande parte do dia, eu posso meter aqui, na visão uma hora, para, só vermos um pouco, do comportamento, ora, o dia começou, hoje são 6, foi aqui, ela teve, grande parte do dia, aqui positiva, e aqui a oscilar, o comportamento, parece ser, de quem quer recuperar, ou vai recuperar, o grande problema, o grande problema, neste momento, é que, no cenário, que nós estamos, eu não consigo garantir, que ela vai continuar, a recuperar, mas ela fez, digamos, quase que um, um double bottom, ou seja, caiu aqui, voltou aqui, teve suporte, ou seja, este suporte, é real, não há dúvidas disso, mas, hoje, temos aqui, suporte a moving average, de 50 períodos, mas, eu, já dei o alerta, e por isso é que, desconfia, poderá ser, uma bear trap, honestamente, não sei, o receio, hoje, é esse, aqui, a nuvem, vai ser, uma resistência, importante, caso, consiga, ultrapassá-la, preencher, aqui, a gap, nos 31, 87, 31, 62, caso, não, haja, continuidade, perder aquilo que ganho hoje, e vir aqui, em direção, aos 127, 24, vamos passar a Fcell, outra small cap, esta vela, não é, representativa, daquilo que se passou hoje, ela caiu, 5%, foi um tombo, e pior do que um tombo, foi perder esta linha aqui, que era uma linha importante, neste momento, eu fiz, basicamente, fiz o retracement, para vos mostrar, daqui, para aqui, o retracement, de curto prazo, digamos, que eu posso, vos mostrar, seria, mais ou menos, isto, eu agora, mudo de cor, que é para vocês verem, um pouco melhor, e fazemos assim, de só que lá está, o retracement, de curto prazo, basicamente, está a servir como suporte, isto, se a vela estiver, a real, no entanto, ela perdendo esta zona, ela vem aqui para baixo, garantidamente, está a Béris, eu se soubesse aquilo que sei hoje, tinha vendido tudo, em vez de ter vendido só metade, na verdade, mas lá está, decisões, agora, não mora muito, fica a valer metade, daquilo que eu, paguei, eu paguei 14,40, não mora muito, a valer metade, esta daquelas, que eu vou deixar, nem que ela demore 10 anos, mas eu vou deixar quieta, em termos de movimentação para amanhã, o volume hoje aumentou, de 7 milhões, até é bastante, hoje foi um dia, em que o volume, de uma forma geral, aumentou, mas, foi um volume, Bér, basicamente, era comprar nas baixas, e que sejam a Deus quiser, no entanto, eu não entendo, quem é que compra nesta baixa, porque, o suporte está aqui, quer dizer, amanhã ela pode vir para aqui, e agora tem aqui, uma resistência, esta não entendo, mas, continuidade, vir aqui, aos 7,34, e isto, basicamente, já é uma, uma queda de 9%, 8, 7, já, no campo oposto, vir aqui à nossa resistência, já será, uma dificuldade, depois de ultrapassar essa dificuldade, vir aqui, para esta zona, é aquilo que eu vejo, small caps, fujam delas, ou usem uma estratégia, que eu, já, os indiquei, a AMD, hoje, terminou positiva, ligeiramente, 0,08%, ela continua bearish, eu não, o volume, hoje, foi, diminuiu, mas, que não é uma diferença, assim, tão grande, diminuiu 10%, mas, ela continua bearish, eu creio que, ela teve aqui, esta resistência, não conseguiu ultrapassá-la, não veio aqui, este suporte, fez um lower low, fez um lower high, para já, eu apostava, que ela viria aqui, para esta zona, se começámos a ver, uma inversão amanhã, não se esqueçam, poderá ser, uma bear trap, neste momento, o mercado, está, muito, muito volátil, assim sendo, em termos de queda, suporte aqui, nos 76,32%, caso, ultrapasse, temos nos 75, 49, já em termos de recuperação, vir aqui, para os 79 dólares, caso, consiga ultrapassar, fechar aqui, já será positivo, a Tesla, a Tesla, hoje, caiu 1%, o volume, subiu, também, também subiu bastante, 6 milhões, mas, a Tesla, continua, com uma indefinição, do que é que, há de fazer, eu digo isto, porque, ela nem sequer, veio aqui, testar, os 645, ela já o fez, no passado, facto, dizem que, também há quem diga, que o suporte, está aqui, nos 650, bateria, certo, mas, ela está, débil, porque, ela fez um lower low, nós, eu creio que, na semana, vamos fazer, garantidamente, um lower low, ou seja, ela está, bearish, disso, não há dúvidas, quebrámos, aqui, esta linha tendência, que, na semana, também era importante, apesar que, vou só, vos mostrar, a linha tendência, semanal, ela, de certa forma, ainda não, a ultrapassou, testou, a ultrapassagem, mas, ainda, não, ultrapassou, mudar isto, para branco, no entanto, a semana, ainda não terminou, e ela, ainda pode descer mais, então, é o alerta, que eu dou, eu saí, quem acompanha o canal, sabe, que eu tinha uma posição, de 708, eu saí, nos 600 e, 660, não me recordo, ela está, mais ou menos lá, já tem mais alta, quer dizer, que a minha saída, também, não foi muito boa, mas, também, já tem mais baixo, neste momento, é muito difícil, dizer, se ela vai ter aqui, suporte, na linha tendência ou não, tem aqui, um outro suporte, que ela já, perdeu, é muito complicado, conseguir, dar uma orientação, neste momento, está Beres, suporte, nos 645, caso o PERC, vem aos 600, inversão, vou vir aqui, em direção, aos 691, 700 dólares, é isto, espero que, as vossas, não tenham caído, tanto, como as minhas, não se esqueçam, definam as vossas estratégias, tanto de entrada, como de saída, é extremamente importante, eu, hoje, no Portfolio Swing, apesar de ter cerca, de mil euros, não entrei, não vi, nenhuma oportunidade, para entrar, estava muito instável, não quis arriscar, perdi algumas oportunidades, mas, também, não preciso, e não sou obrigado, a comprar, todos os dias, até amanhã, bons negócios.